Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 6, Uma Lembrança do Futuro, Jogos, Livros e Vida Digital. Vendo aqueles adolescentes, brincando, com tanta intensidade e empenho, lembrei de algo, que antes me pareceu corriqueiro. O professor Melo tinha sido um dos pioneiros dos jogos de RPG online no país, quando ele era adolescente. Estava nos registros de suas atividades e comentários de amigos e alunos em redes sociais. Daí o duplo interesse dele por literatura e informática. Nota, droga! Não pensava nele há quase dois dias completos, mas parece que tudo sempre voltava, e estava tudo interligado. Agora só faltava a gente ir no shopping. Leandro olhou no relógio e decidimos partir do parque. No shopping decidimos que não iríamos ver nenhum filme no cinema, mas passamos pelos cartazes dos filmes que teriam estreia nos próximos meses. Chamou atenção o cartaz do primeiro filme da série Divergente, que já tinha lido algo a respeito. Nota, lembrem que uns dois meses à frente daquele momento eu estaria no cinema com ele vendo justamente este filme e partilhando momentos felizes com vocês. Vocês vão entender porque resolvi contar a história desse jeito. Tinha também o cartaz do terceiro filme da saga Crepúsculo, o segundo da série Jogos Vorazes, o penúltimo das histórias do bruxo Harry Potter e também alguns de filmes de super-heróis. Hoje estes últimos são em bem maior quantidade, parece uma outra tendência da cultura pop olivodiana. Nota, já repararam como tudo criado de novo no cinema é uma eterna e contínua continuação de algo já visto. Fomos depois em direção à praça de alimentação. Encontramos alguns colegas, meus e dele. Os meus aproveitaram para perguntar sobre minha ausência da internet nesses dois últimos dias. E eu tentei explicar que era um tipo de folga do mundo digital, mas uma certa apreensão me retornou nas entranhas ao lembrar da verdadeira razão. Já os colegas dele lembraram com entusiasmo que neste fim de semana iria acontecer o tal evento de videogame, que o Leandro tanto havia me falado nestas últimas semanas. Ele, com um entusiasmo infantil, declarou logo que já tinha comprado os passaportes para o evento e que estaríamos lá. Sorri da felicidade dele com aquilo e fiquei satisfeita de ele querer me incluir em algo importante da vida dele, mesmo ainda me parecendo meio infantil. Nota, como eu estava enganada sobre ser infantil. Ao fim daqueles dois dias, estava me sentido leve e livre novamente. Quase sugeri que Leandro passasse a noite lá em casa para irmos ao tal evento de videogame no dia seguinte, sábado, mas temi que ele me interpretasse mal na proposta. Ficamos um pouco na sala, em frente da TV, e depois ele foi embora. Dormi tranquila e quase não pensei na internet, na nuvem, no professor Melo ou em toda situação. Mas sabia que tudo ainda estava lá. No dia seguinte acordei alegre. Leandro veio cedo me buscar para irmos no evento de videogames online. Situação mais geek impossível, mas apesar de tudo eu ainda era uma clouder, que também faz parte da cultura geek. Andamos até a estação de metrô do bairro e fomos até o centro de convenções. Já na saída da estação de metrô um verdadeiro oceano de gente colorida estava andando em direção do enorme prédio do centro de convenções. Nunca tinha testemunhado tal multidão em minha vida, pelo menos não ao vivo. Grandes eventos e grandes multidões nunca me atraíram, mas este era sem dúvida diferente. Quando se diz que os nerds irão herdar o planeta deve-se estar pensando nesta imagem que vejo. Milhares de pessoas de várias idades caminhando, muitas delas fantasiadas como muitos dos personagens do mundo geek, cinema, quadrinhos, games e TV, de maneira alegre e ordeira em direção a um verdadeiro templo da nossa cultura. O imenso banner na entrada dizia em letras enormes e coloridas, geeks, nerds, clouders e gamers do mundo univos, pois o futuro é de vocês. Bem-vindos. Leandro tinha um sorriso de orelha a orelha. Eu segurava a mão dele e cuidava para não me perder naquela multidão. Ao meu redor passavam meninos com camisetas temáticas falando sobre e folheando quadrinhos importados sei lá de onde. Um grupo de meninas fantasiadas de rosa passavam risonhas apenas por estarem em grupo. Senhores já nos seus 40 ou 50 anos usavam também camisetas de personagens e heróis, como se fossem meninos, e passavam conversando uma mesma língua cheia de códigos secretos. Não sei se era um dialeto antigo de velhos ou se era Klingon. Passamos por um grupo de meninas usando cosplay de vários personagens. Leandro virou a cabeça olhando para elas e eu dei uma leve cutucada nele. Não era tanto ciúmes das meninas fantasiadas, mas ele ficou olhando muito ostensivamente, o que podia ser encarado como descortês para conosco, mulheres. Ele me olhou meio que se desculpando. Antes de chegarmos na entrada do pavilhão dos games online, Leandro encontrou alguns amigos. Acho que eles já tinham marcado este evento desde antes de começarmos a namorar, pois não me lembro de ele ter mencionado nada sobre isso nos quatro meses anteriores. Eles conversavam com entusiasmo sobre os lançamentos, as batalhas, os novos gráficos, os times locais e de fora que estariam presentes. Muita coisa que eu mesma não dominava, mas tudo aquilo me fascinava. Estava realmente feliz. Só que... Minha expressão mudou de repente. Leo olhou para mim e perguntou. O que foi, Meire? Você de repente ficou com a cara assustada? Leo, dei uma pausa, pois estava custando a... A creditor. Olha só quem está ali, apontei. Era o professor Melo, cuja presença digital em minha vida estava começando a me assombrar desde a semana anterior. E que eu já começava a esquecer por conta de dias muito legais. E agora estava ali, a pouco mais de 20 metros de nós, conversando com componentes de um dos times de game online que jogaria mais tarde. E o pior, ou apenas mais estranho, de tudo era quem estava com ele, próximos como pai e filho, ou sei lá o quê. Me deu até arrepio pensar o que pensei. Que diabo seu professor está fazendo aqui e na compa, Nia de Marcos? Meu colega de escola e ex-namorado? Ora, Meire. Eu não sei, ele ficou um tempo me olhando tentando decifrar o que estava sentindo. Finalmente perguntou. Quer ir lá e perguntar? Virei os olhos para ele com certa reprovação, mas na verdade ele não tinha como saber o que eu sentia, pois nem eu mesma sabia o que sentia. Era uma mistura de medo, raiva, ciúmes, indignação, não sei bem do que, e também uma séria desconfiança de que aquilo não era uma simples coincidência. Decidi que realmente iríamos lá falar com eles. Encarar a situação. Puxei Leandro pela mão e andamos até os dois fazendo zigzags pela multidão de pessoas que nos separavam deles. Enfim, Chegamos. Oi, Marcos. Mare? O que está, estão fazendo aqui? Ele olhou primeiro para mim e depois para Leandro que vinha logo depois. O professor Melo também nos viu. Ora, vejam só quem está aqui. Que feliz nova falha trágica. Olhei com profundidade, mas ainda com um certo medo para aqueles olhos atentos porém envelhecidos, muito mais que a real idade dele. Parecia que o desleixo do professor com sua própria aparência era algo planejado, como se quisesse permanecer jovem aos olhos de seus alunos e dos clouderes mais novos. Para mim, se assemelhava cada vez mais com um velho cheio de amarguras e ironias. Bom, professor Melo, estou começando a achar que é trágica mesmo. Ele deu novamente aquele sorriso superior. Leandro, não. Entanto, ficou bastante desconcertado com minha resposta. Meire, o que é isso? Desculpe, professor? A Meire está um pouco nervosa com algumas coisas que aconteceram nestes últimos dias. Sei, a resposta com descendentes do professor Melo. Era cheia de subentendidos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.